Hey guys, bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a mais um Pergunte ao Casal. Esse é o nosso quadro aqui no canal que vocês perguntam e a gente responde. Se você é novo por aqui, então bote a sua pergunta, coloque a hashtag Pergunte ao Casal nos comentários que quem sabe aí no próximo vídeo a gente responde a sua pergunta. Lembrando que às vezes a gente faz a seleção das perguntas aqui também, dos comentários e também lá do nosso Instagram, que a gente sempre tá abrindo uma caixinha de perguntas lá. Então pode ser uma forma também de responder a sua pergunta. Então se você ainda não segue a gente, tem aqui o nosso arroba casal.rec Lá a gente compartilha mais do dia a dia, faz várias lives, tem muito conteúdo legal lá. E esse é o primeiro vídeo da Denizinha de cabelo novo. Denizinha tá com cabelo novo, guys, acreditam? Olhem só, essa mulher é muito maravilhosa, né? Coloca aí embaixo no hashtag Denizinha é maravilhosa também. Ah, meu Deus. Guys, então vamos lá. Primeira pergunta. Primeira pergunta é do Felipe Belver. Salve, Lucas e Dani. Tudo certo? Eu comecei a trabalhar com fotografia, descobri o universo do audiovisual e me apaixonei. Agora eu estou com muita vontade de começar a gravar, editar, fazer vídeos cinematográficos e tudo mais. Estou pensando em comprar o EBU-S. Porém, nunca usei um Stead. Vocês acham que é uma boa escolha? Eu acho que é uma excelente escolha. O que a gente sempre fala, a gente já falou nesse vídeo aqui que eu vou deixar linkado no cart sobre Stead em 2021 e Stead vs Gimbal. A Stead é um Gimbal manual, né? O Gimbal, na verdade, o Gimbal é a Stead automatizada, vamos dizer assim. Então, se você tem a oportunidade de comprar um Gimbal, excelente, incrível, vai fundo. Se você ainda não tem dinheiro para comprar um Gimbal, junte, compra uma Stead, aprenda muito e depois você vai evoluindo. É normal, então eu super recomendo. Se você já quer ir comprar um EBU-S, você se sente apto, maravilha. Aí também alguns treinos, né? Para poder chegar aí na perfeição. Muita gente acha que comprando um Gimbal é só botar, ligar o botão e está pronto, né? Não é assim, né? Não é. E tem todo um processo para você poder aprender. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre... Nu, você viu? Isso foi um raio. Inclusive, se você quiser aprender ainda mais sobre produção de visual com Gimbal e com movimento de câmera, a gente tem um curso que é específico sobre isso, tá? Então, aqui embaixo na descrição também tem um link. A segunda pergunta é do Bruno Pontes. Ele fez o curso Filmaí, ele disse que adorou, mas ele tem uma dúvida em relação à indicação sobre o uso do flash nos celulares para iluminação. Não me recordo de vocês indicarem usar o flash em nenhum vídeo. Nunca devo usar? Não, nunca devo usar. Sacanagem. Então, cara, a gente não fala sobre o flash em cima do celular, né? Que vem no celular, por quê? O flash, ele tem a intenção de iluminar justamente porque o celular não tem a capacidade de conseguir enxergar no escuro. São poucas as câmeras e as câmeras que conseguem enxergar no escuro são muito mais caras do que um celular com flash. Mas, nem só por isso que a gente indica. Porque não é cinematográfico. Que jeito nenhum. Para quem não sabe, galera, sobre essa pergunta, a gente tem um curso de produção de vídeos com smartphone que se chama Filma Aí, com o intuito é ensinar as pessoas a conseguirem utilizar a câmera delas como uma câmera. Então, esse curso é muito sobre captação, como filmar certo com o celular. E por que a gente não indica filmar com a luz do flash ligado? Porque não é bonito. A intenção é que fique cinematográfico. E isso aqui... Essa luz aqui, ó. Não é cinematográfico, cara. Não. Tem luz, tem assombra dura. Então, assim. Mas, tem um porém aí. Se você está registrando alguma coisa e é um registro, aí você pode utilizar. Claro que tem cenas de filme, tem cenas até mesmo dentro de vlogs, que tem essa luz chapada que vem ali no celular. Mas, está dentro de um contexto e está sendo utilizado com técnica. Aí é completamente diferente. E é legal também entender sobre a limitação do seu celular. Então, a gente não consegue usar flash porque a noite não dá. Então, assim. Se for à noite, use uma luz que vai ajudar o seu celular a ter uma imagem melhor. A terceira pergunta é do Eder Franco. Primeiramente, muito obrigado por toda a contribuição de vocês. Tenho aprendido muito. Obrigada. Qual visão de você sobre a GoPro Hero 8 para cima? Dá para usar nos trancos? Olha só. Excelente pergunta porque a nossa GoPro Hero 9 acabou de chegar. A gente comprou uma GoPro Hero 9 depois de anos aí. A primeira GoPro que eu utilizei foi a GoPro 3 de um amigo meu. Eu nunca tive GoPro. Na verdade, agora eu tenho, né? E a Danizinha teve a 5 e eu queimei a GoPro dela. Olha só para vocês verem. Então, assim, cara. Dá super para poder utilizar. A GoPro Hero 7 para frente, né? Que já veio com esse hiper smooth, hype smooth dentro dela. A imagem é absurda, guys. É. Não focou. Porque está no nosso rosto. Mas o que é legal dessa câmera, cara? De repente, o que você for fazer, se precisar de uma cena de gimbal, você não está com gimbal na hora. O que é uma imagem estática maravilhosa. Mas vale a pena lembrar que essa câmera foi feita para ir em lugares onde câmera normal normalmente não iria. Então, ter ela como câmera principal dá dependendo do que você faz. Ah, eu faço vídeo de esporte. Eu faço vídeo da minha viagem. Eu faço vídeo de família. Você consegue fazer muita coisa com ela. Dá para acrescentar nos trancos? Dá também. Você vai depender do seu nível técnico, entendeu? Mas dá para se utilizar. Como uma opção também, né? Eu acho, por exemplo, tem situações e situações. Você não levaria uma GoPro como uma câmera principal de um casamento, por exemplo. Então, é legal pensar direitinho. Mas a GoPro da 8 para frente, eu diria até da 7, eles começaram a melhorar várias coisinhas de estabilização. Da 8 para frente, está super incrível. E é uma câmera muito legal de se ter. A pergunta número 4 é do José. Como gravar uma câmera lenta massa em uma Canon SL3? 1080, 60 é mais recomendado? Depois ajusta o aplicativo de edição? Yes, check. Então, o que é muito importante lembrar. Para conseguir fazer o super slow motion, você precisa de uma câmera que consiga fazer uma quantidade de quadros maiores. Então, por exemplo, 120 frames, 240 frames, até mesmo mil frames. Acreditem, a nossa camerazinha Sony ZV-1, que a gente já fez o review dela, está linkado aqui no card. Ela faz 980 frames. E isso é muito legal. A gente até mostra nesse vídeo. Só que, dá para ajustar na pós-produção? Dá. Existem alguns softwares que você consegue filmar em 1080, 60, em Full HD com 60 quadros. E consegue expandir esses quadros depois na pós-produção. Tem alguns plugins, como o Twixtor, por exemplo, que ele consegue fazer isso. Eu utilizei muito o Twixtor porque, antigamente, a gente não tinha essa variedade de câmeras que conseguiam filmar em 60 quadros ou até mesmo 120. Quem dera 120. Então, a gente utilizava alguns plugins. Quem quiser pesquisar, Twixtor. Exatamente. Vamos para a próxima e última pergunta. Adorei o nome. Nathan Flix. Quero ter mais clientes para edição de vídeo. Porém, tenho medo do meu PC me deixar na mão e, consequentemente, o cliente também. O que eu faço? Primeira coisa, vamos pensar no que a gente pode resolver primeiro, tá? Você não pode se preocupar com o cliente. São duas preocupações diferentes. Não, ele está perdido. Ele está preocupado com o computador, dá problema. E o cliente abandonar ele porque o computador deu problema. É, isso pode acontecer, cara. Se eu te contrato para você editar um vídeo para o Casal Rec, por exemplo, e o seu computador deu problema, eu nunca mais te contrato porque isso não é um problema meu. É um problema teu, entende? Eu estou te dizendo como visão de cliente. Então, pensa só. Se você está com essa preocupação, porque provavelmente o seu computador já não está legal. Ele está com algum problema. Então, o que eu faria primeiro? Cuidaria do que está sobre o meu controle. Eu arrumaria o meu computador. É caro, é difícil, mas é sua ferramenta de trabalho. Exatamente. O computador é prioridade. A gente fala que até mesmo antes de você comprar uma câmera, invista em um bom computador. Guys, não dá para deixar na mão, por exemplo, igual um exemplo aí com o cliente. Às vezes o cliente está cobrando. Seu computador deu problema aí. Como que vai fazer? A gente já passou por isso. No começo do Casal Rec, você lembra? O Lucas tinha que editar um casamento. O Dell dele, de repente, pum, deu tela azul. Parou de funcionar. Acabou, parou de funcionar. O Lucas colocava um ventilador para ver se era ventoinha, se dava para fazer. E aí foi um problemão. E aí o que a gente fez? Pegamos, investimos em um bom computador. Que foi muito bom. Que durou muito e entregou muito mais. Então, gente, é muito importante investir em um bom computador. PC ou notebook que for... Pergunta se eu tinha um dinheiro na época para poder conseguir comprar esse computador. Não tinha. Mas aí a gente dá um jeito, tá? Então, assim, se é uma ferramenta de trabalho, cara, e vai te trazer retorno, investe. Porque é melhor você deixar o seu... É melhor você ficar na mão do que deixar seu cliente na mão. E a dica número dois aí que eu te dou é para você se organizar. Quando você vai pegar um trabalho e você sabe aí que o seu computador precisa fazer um proxy, você precisa de um tempo a mais, é legal você também dar esse tempo a mais para o seu cliente. Falar assim, olha assim, esse trabalho é consecutivo legal com uma semana, sete dias, trinta dias que seja. Mas combinar isso antes para que não haja esse problema, esse medo que você está. Então, a primeira coisa, invista em um computador. E a segunda coisa também, saiba quanto tempo você leva para editar os vídeos que você está fazendo para os seus clientes para você dar esse retorno e não ter problema de atraso de material, que isso também não é legal. A Dani Zé até falou um ponto aí, eu vou até colocar um acréscimo. Tem muita gente que acha que não dá para cronometrar o tempo que você gasta para editar nenhum vídeo. Mas dá, tá? Dá. Tem 10 anos que eu edito o vídeo, tem mais até, tem 12 anos que eu edito o vídeo. 12 anos que eu edito o vídeo e hoje eu digo que dá para cronometrar. Se você trabalhar focado, utilizar métodos de medição de tempo, como o Pomodori, por exemplo, quem não conhece, joga aí Pomodori, método Pomodori de trabalho. Vocês vão ver que tem como cronometrar o tempo que você gasta para produzir cada vídeo. Então, você pode ter uma média aí para você saber quanto tempo que você vai gastar em cada trabalho que você vai fazer. Guys, então é isso. Esse foi mais um Pergunte ao Casal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no nosso canal, dê o joinha e também coloque aqui no comentário a sua próxima pergunta com o hashtag Pergunte ao Casal, que a gente vai ter o prazer aí de ler e quem sabe selecionar, né? Que a gente seleciona só 5. Então, recapricha nessa pergunta. Se você quer saber qual câmera comprar, já tem um vídeo aqui no canal. Beijo, guys. Até a próxima. Para quem ficou no pós-crédito, parabéns. Você ficou aqui até o lugar onde só ficam as pessoas que são da Rec Family. Guys, é isso. Cabelinho novo. O que você achou de cortar o cabelo? Eu achei que eu fiquei mais leve. O quanto cortar o cabelo influencia na produção do vídeo? Então, cortar o cabelo me ajuda muito porque você fica mais bonita para a câmera, você gosta mais de gravar. Então, ajuda muito na produção do vídeo. Você fica mais leve. Mais importante, mais leve. Show. Você ficou até aí e coloca assim, Danizinha arrasando. Ah, meu Deus. Guys, então é isso. Até o próximo. Não esquece de deixar a pergunta. E não esquece de deixar o hashtag Pergunte ao Casal, que eu só estou selecionando aqui. Eu que seleciono as que tem hashtag. As outras eu dou um like assim no comentário e eu respondo, mas nem vejo. Então, bota a hashtag. Importante. Olha só. Olha só.